Tem vários aplicativos grátis de inteligência artificial que escrevem a mensagem que você quiser. Mas eles são bons mesmo, é pra falar com as minas. Ó, dá uma olhada. Tem vários aplicativos com chat GPT. Eu pego a mensagem idiota que a Baby enviou pra mim, copio, daí eu abro o aplicativo. Clico em responder. Cola a mensagem, clico em escrever, ele pensa um pouquinho e... Pensando. Você fica bonita com qualquer cabelo e é divertido variar. Copia, cola na mensagem e envia. É fácil e conveniente. Economiza muito do meu tempo.